Música Eu liguei uma bicicleta E vamos dar um passeio na cidade Eu já comprei a passagem para a próxima cidade A próxima cidade se chama Sukotai Da frente do meu rosto Essa cidade é cercada desses portões Não sei se era para evitar a invasão Mas é bonito E tem bastante ruínas Tem bastante gente que vem passear aqui Eu no meu caso vim aqui mais que por acaso Porque como aqui tem Uma estação de trem Então eu vim para cá Só que eu acabei nem comprando O ticket de trem Eu vou de ônibus Para Sukotai E são 5 horas de ônibus Esqueci de falar quanto eu paguei Na bicicleta para alugar 50 bar Baratinho 50 bar só paguei Aqui o templo Aqui parece que é o maior de todos Na templa Não sei Vamos ver Você tem que tirar o sapato Para entrar dentro do templo E muitos hostes também Você tem que tirar o sapato Para entrar Mulher não te dá uma olhada Humor não é permitido Então Homem pode passar Mulher não É É São pinturas bem bonitas né Ó Bastante folha de ouro Bem colorido Caramba Lotto Esse lugar Tinha acabado de subir na bicicleta Fui passando aqui e falei Eita nossa Tempo da hora Fica bem do lado mesmo Vamos pisar aqui Vamos ver qual que é a sensação É Macia Pisar no bambu Havia uma moedinha Uma moedinha Tá vendo esses potinhos aqui Ó Ele tem moedinha né Então É É Os tailandeses Muitos Eles vêm com Eles ajuntam um monte de moedinha É Pequenininho né Menor que um bar Seria equivalente aos centavos né É Chamar satã E Eles vão colocando assim Um por um assim Para fazer Aí tem que Só que tem que colocar em todos né Então Esse tempo põe Bastante mesmo Para Conseguir É Arrecadar mais dinheiro né Mas Eles colocam em todos assim Aí fazem o pedido deles né Já essas notas aqui É a primeira vez que eu tô vendo né Ó Tem até nota alta né Sem bar Aqui Não sei porque que Não sei se é tipo uma tipo de oferenda Porque também tem comida né Tá vendo Puts Por que que eu entrei por esse lado aqui mano Tá quente pra caramba 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 aqui mano Ai 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 Próxima vez eu entro pela porta da frente Viu Fiquei inventando de querer Cortar caminho Não entrar por Pela Porta dos fundos Já que aqui Tá fresquinho né Porque tá cheio de árvore né Ah Os cachorrinhos Estão todos gostando Depois saindo daqui Eu vou Pra uma montanha Que parece que dá pra ver a vista Toda da cidade né E deve ter um templo lá em cima Só Não tenho certeza se É Realmente é o lugar onde Que dá pra ir né Porque Por causa da internet Ele Não é muito confiável né E aí brasileiro E aí brasileiro Tudo bem Fala oi pro Brasil Beleza Brasil Ele me parou né Na hora que eu tava filmando Agora Vamos dar uma volta aqui Vamos conhecer esse lugar Essa montanha Essa montanha Tem que ser com moto Porque Tá foda aqui Tava descendo até agora Começa a subir de novo Mas também tá pertinho a torre ó Aqui Só que eles tão fabricando ainda ela Eu não tô nem aí Se tá fabricando ou não O importante é chegar aqui Eu gosto de andar de bicicleta ó O problema é que vai ficar escuro aí Eu quero ver como eu vou voltar mano A estrada é tudo preto Deixa eu parar a bicicleta aqui Dá uma voltinha aqui e ir embora Olha Eles tão fazendo uma barquinha aqui Vai que chega o dilúvio né Aí Eles tão salvos Tão num lugar alto E mesmo se Chegar a água chegar até aqui Eles tão rentrando o barco Tá certo Não tá nem pronta Eles já colocaram As imagens aqui dentro Deixaram a lâmpada ligada É pro pessoal mesmo vir aqui E já dar uma olhada no templo né Porque Pode entrar tranquilamente aqui né Eu acho que vale até mais a pena Porque foi mais legal né É muito diferente Do que Normalmente se faz né Se eu falar Nossa vou ir lá no templo que tá em construção Quando Tá quase Escurecendo Ninguém faz isso né É Eu faço Mas não sabia também que ia ser assim né Legal mano Gostei Pode entrar agora Chemai Lugar legal Chemai Chemai Lugar legal Tchau 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 Tchau